Paga a fatura do cartão de crédito do Banco Bar é super simples, tá? Entrando na conta, primeiramente você tem que ter dinheiro e conta, você clica lá embaixo, ó, ao lado de invertir em cartões. Vem aqui em cima aqui, ó, clica aqui em cima da fatura. Caso a sua esteja atrasada, vai aparecer essa informação aí que o seu cartão vai estar bloqueado temporariamente e você não vai poder usar o cartão até pagar a sua fatura, tá? No meu caso, a minha tá, só apertar lá em OK, ver minha fatura, beleza? Caso a sua não apareça aí, essa opção aqui, ó, você vai lá em pagar fatura, beleza? Agora vocês apertam aqui pagar com bariconta e confirma aí, ó, pagar fatura. Aqui aparece essa mensagem, pagar o mínimo ou total, não recomendo pagar o mínimo porque os juros é muito alto, então você vem aqui e pagar total e continua lá embaixo. Agora aperta em concluir pagamento. Como vocês podem ver, a minha está atrasada 8 dias, os juros não cobram na fatura atual, sempre cobra do mês seguinte. Agora você confirma com a sua senha de transação, qual que é essa senha? A mesma senha do cartão que você usa aí pra fazer compras. E pronto, pagamento foi efetuado com sucesso. Pra ver o comprovante, só apertar lá embaixo, ver o comprovante e você consegue salvar ou enviar pra qualquer rede social aí, inclusive pro seu e-mail, beleza? Espero que tenham gostado do vídeo. Caso não seja inscrito no canal, se inscreva, deixa o like, fica com Deus e fui! Se inscreva no canal, 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 se inscreva no canal. Obrigado.